A primeira matéria que nós vamos encontrar do Amadeus Campos é um processo que ele respondeu e um processo contra o desembargador que concedeu o mandato de segurança a uma denúncia de um mandato de segurança que eles haviam comprado um mandato de segurança para se proteger de crimes sexuais. Mas ele não foi condenado, Socorrinha. Mas, por que ele não foi? Há toda uma trajetória de denúncia, a trajetória do Amadeus Campos está lá no principal site do Conjur, que é um dos principais sites jurídicos do país, que vários intelectuais escrevem para esse site. Então, essa trajetória, e o Amadeus sabe qual é a trajetória dele, essa trajetória não condiz com a trajetória das mulheres do PT. Ela falou aí em crimes sexuais. Eu tive, no ano de 1999, uma acusação, uma denúncia caluniosa contra mim, porque eu não cedia a uma chantagem de um agente policial. Porque meu pai me ensinou que chantagem, você só entra uma vez e vai ser eternamente refém. Refém e chantageado. E vai viver com medo. E para viver com medo, para que viver? Então, eu não cedia a esta chantagem, e por não ceder a chantagem, eu fui denunciado. Qual foi a minha providência? Foi entrar na justiça para a extinção dessa denúncia caluniosa. Então, o que aconteceu? O Tribunal de Justiça, através da sua Câmara Criminal, o colegiado de desembargadores, pegou o habeas corpus que eu entrei. E o Tribunal submeteu esse documento, o meu pedido, ao Ministério Público Estadual. O Ministério Público deu parecer favorável à extinção dessa denúncia. O meu maior preparo, sabe qual é, não é só o científico não, não é só o técnico não. É o preparo do amor, de cuidar das pessoas, com muito carinho, com muita dedicação, que eu faço do dia a dia. E esse daí do blocão tem medo de um só. De um só cidadão. E o chefe do blocão não tem medo de enfrentar o doutor Pessoa. Porque na campanha, chefe do blocão, eu vou lhe enfrentar.